Somente Lucas narra a parábola contada por Jesus, intitulada O Bom Samaritano. Ouça a parte da história no capítulo 10, a partir do verso 30. Jesus prosseguiu dizendo, Se você perceber, cada personagem da história mostra uma forma de se encarar a vida. Primeiramente Jesus cita os assaltantes. Tais homens eram movidos pelo pensamento de que o que é meu é meu, o que é teu deve ser meu também. Esse tipo de mentalidade olha para o próximo com a intenção de tirar vantagem dele. O segundo tipo de pensamento é o do levita e do sacerdote, o qual pode ser expresso da seguinte forma. O que é meu é meu, o que é seu é seu. Este é o estilo de vida egoísta, cada um por si e Deus por todos. Tais indivíduos só enxergam seu próprio umbigo e não sofrem pela dor do outro. Por outro lado, Jesus apresenta a figura de um bom samaritano. A mentalidade dele poderia ser resumida assim. O que é seu é seu, mas o que é meu pode ser seu também. O bom samaritano enxergou o outro como parte de ser. Ele entendeu o verdadeiro sentido do reino de Deus. E na verdade, Jesus estava contando a sua própria história. Ele foi o bom samaritano que nos encontrou jogado nos caminhos desta vida e nos resgatou da morte certa. E hoje, Jesus pede que seus seguidores sejam os bons samaritanos contemporâneos, os quais olham para além de si e conseguem enxergar o outro à beira da estrada da vida. Vem a estudar medicina aqui. Vem a estudar medicina aqui. Tchau.